Hoje vamos meditar. O salmo retirado do livro de 1 Samuel. E os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo ele retira o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Amém. Saudações de paz para você, caro irmão, cara irmã. O salmo de hoje é o cântico de Ana, mãe de Samuel. Aquela que chorou a própria esterilidade, foi atendida em seu pedido ao Senhor e deu à luz o menino Samuel. Então, ela vai ao templo e diz, Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias de sua vida. E rezou em seguida a oração, da qual hoje tomamos alguns versículos como salmo responsorial. Você pode conhecer todo o cântico em sua Bíblia. É muito fácil guardar a citação. Escute, memorize e depois confira. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. O cântico de Ana é uma oração de louvor e de agradecimento a Deus, por sua amorosa intervenção, que resgata a mulher desprezada por não ser mãe. Vitoriosa porque foi agraciada com a maternidade, Ana abre seu coração, tomado de gratidão e canta. Acompanhe comigo a primeira estrofe. Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração se alegrou em Deus, meu salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu salvador. Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, O que me alegro com a vossa salvação. Meu coração se alegrou em Deus, meu salvador. Em seguida, ela recorda a história, identificando o cuidado de Deus pelos fracos e famintos e pelas mulheres estéreis. Preste atenção na segunda estrofe. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definhou. Eis que o versículo 6 traz uma confissão de fé de grande importância. Ana proclama, É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Com essas palavras, a mãe de Samuel proclama que o Senhor é o Deus da vida. Por isso, ele defende a vida ameaçada e resgata os que estão enfraquecidos. Escute comigo a última estrofa. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo ele retira o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Que o nosso coração possa sempre, 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 sempre se alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Vamos juntos exemplar o salmo retirado do livro de Samuel. Meu coração se alegrou Em Deus, meu salvador Meu coração se alegrou Em Deus, meu salvador Exulta no Senhor, meu coração E se eleva a minha fronte no meu Deus Minha boca desafia os meus civais Porque me alegro com a vossa salvação Meu coração se alegrou Meu coração se alegrou Em Deus, meu salvador Esse cântico inspira outro muito conhecido de todos nós O Magnificat de Maria Ela também entoou seu cântico ao Senhor Quando, já grávida, foi à casa de Isabel Outra mulher grávida e já no sexto mês Foi lá para servir nos trabalhos domésticos O Senhor olhou para a humildade dessas mulheres De Ana e Isabel Estéreis E de Maria Virgem fez mais Ana e Maria não puderam conter as alegrias da escolha do Senhor Na oração de louvor Exaltam a Deus que escolhe os pequenos e confunde os grandes Estamos celebrando o Ano Nacional do Laicata Reconhecemos que em nossas comunidades As mulheres se fazem presentes com grande participação Cuidado e zelo Elas sempre se apresentam dispostas a trabalhar na obra da evangelização E são tantas vezes as primeiras a se oferecerem para a missão É muito importante reconhecer o papel das mulheres Na vida de nossas comunidades E aprender com elas a generosidade De quem está decididamente do lado da vida Especialmente dos pequenos e pobres Que Deus, nosso Pai, conceda a você a graça de reconhecê-lo como Deus da vida Que Ele abençoe você e sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém